E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Tira a mente pra tua casa, esqueça o brilho da minha corrente e foca no brilho da minha sua life. Que eu vou te bater no tá ligado, é o trem, eu vou te matar no improvisado, eu não quero te vir emprestado, tá ligado que mano eu tô vivo. Já ganhei, mas isso é batalha, aqui na batalha é reconhecido, dá pra você entender no parceiro, tá ligado eu rio pra caralho. E hoje eu já vi confirmado, e eu vi pra mostrar o contrário, eu não quero te vir emprestado, tá ligado eu mato de sepira. Hoje não vai ser o pente, é o brinde, é o pente, tô com o trigo, é só rima, 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 rima. Já me sento em pilha afiado, cego fazendo o improvisado, já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. Eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado, você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. E não quero o poço, esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava tava me assistindo do peço. Só que isso aqui não é tema fofinho, isso aqui não é descomer equipe, isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do rio e você é só um piso. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, porque não desafiou o mundo, quando teve oportunidade. Porque isso é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade, venho me desafiando, os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mego o comércio. Eu não tô dentro do poço, só que agora você se fudeu, eu não tô dentro do poço, faz favor, pai, cordeiro. E sai do meu, erra do poço, sai do meu, e sai do meu. Que eu saio tudo que tá no meu ponto, nesses que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no celular, eu vou te colocar no celular, eu vou te colocar no celular, eu vou te colocar no celular. Eu não faço você pra poder esquentar, ae, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é, só dá um a zero. Só acaba quando é rock do jogo. Até então, quem vai vendo qual que é do combate, agora vai ter um jogo de fight. Aí você busca rebante, no quase. Para de rebante, no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr, enquanto cê acha que eu te um rei, mano, tá te perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom, porque largou na frente. De virada é pena gostoso, pega a minha mente. Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola. Joio tá do pick-diva, vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não aguento minha dor, não aguento que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor, porque é zoado. Só o bagulho não retrovisor, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem bater, cê correu mais da bola. É por isso que você não alcançou, meu pai. Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Matado sempre com o passo à frente, pensamento gigante. E caminhando sempre na paz gigante. Hoje eu vou matar o Alexandre. Porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda quando o jogo é grande. Independente de onde for o lugar. Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar. Você não lembra quando eu saí de SP? Já nascei no RJ, no meu estado não vou perder. O meu danço é imaturo. Faço um pistalho no teu peito lá com um furo. Ele vai cantando, pistalho é imaturo. Quem pensa no passado não evolui o futuro. Aê! Só vai começar assim. Esse cara falou até que ganha de mim. Ganha de mim? Até tolero. Você ganhou o alheio do passado, então o alheio é 2.0. 2.0, vai que legal. Gente, esse ataque eu nem levei a mal. Você foi 2.0 e ficou mal. Era bom e ficou ruim. 2.0, esse é o Nescau. Então não vote. É só Nescau e vou espantar a vaca do Tote. Aê! Pode me fugir. Pode me fugir. Vamos vir a pra mim. Fala mentira, toma rima. A verdade toma U. Não rima não comigo, cê toma no meio do cú. Então pega atenção, seu arrombado. Porque você não tá preparado pra representar o estado. Tá ligado? 5.0 e 5.0 a palavra que sai da sua boca. Então, além de verda, se tu garante com a sua, sua vida vai ser uma merda. Aê! Verso desmota. E aldeia? Primeiro auge já tá na minha boca. Boa noite, mandala da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a rota e não se quer mais coisa. Sem maldade em ti, não estou feliz em casa. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo, é assim que não é ficar. Fim todo dia, agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me curta nos agudos e hoje a revolta da Viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Cê recuso, boa noite, agora sofre ou arrependimento de a praia. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recuso, boa noite, noite é boa, se é amassado. Na moral meu mano tá bacana. Infelizmente o lucano leva pra ver a cama. Porque você tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, você curtiu minha nova folhinha Compa, mas é sangue frio Prado, como você tá depois desse desafio? E, Pai, que eu tô tranquilo, calmo, cruz a difterir Me conta você como é que tá na UTI Não, 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 não. E ela tá na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por cento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me louca, eu tô fazendo provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona ué, de leste, norte e sul Tá ligado, agora você pomou no cu Você se jogou no mudão, mas tu pomou no caos O mundo é do caos Então o cara ganha de todos e se eu no meio do teu cu E quando eu vou lá, meu mano tá legal Eu vim provar só rap e a rua é pai de rau E aquelas balas de cera É fato, é play Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Você mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de mim Pedo de você Toma sorte, gente O que você vai fazer? Pedo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se jogou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha no que esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando palma no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Brá, 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 brá Passeiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Brá, 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 brá Brá, 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 brá Aprende a massa, a cabeça E me respeita agora Brá, 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 brá Brá, brá, brá É, ribo chamo el Enxambo eu Eu mandei o ataque Esses cara infeliz Métis não respondeu Vem tá ligado né meu mano Cê viu que os humilhados São exaltados Chegou gritando Batendo no peito E agora vai sair calado Levanta de camarada Sempre os humilhados Serão exaltados Mas cê não arrumou Nada no chegado O exaltado Ficou emocionado Mas tá ligado Eu vou pra zero Sabe por quê? Torinha de frente É o chamo el Pra te ajudar Até pro chamão Porque enquanto eu Que a chamão fica quente Tá ligado que agora Eu vou rimando aqui Na improvisação Eu não chamo o chamão Eu não chamo o chamão Você perde e sai Eu ouvi no malvadão Você tá ligado Eu não saio Eu ouvi no malvadão Na batalha Irmão Meu camarada Eu falo pra tu Não Não é novato Favorito Eu chegando Em barulheria Até se fosse gru Mas Já que é malvadão É tiktok É melhor ter Fica de cantinho Porque no seu canto Nós corta Dizinho Rola e bate Só não joga geladinho Eu vou batendo Agora irmão Esse emocionadinho Achou que ia ganhar E até me chamou de gru Achou que ia ganhar Show do cocó É pegadinha do malan Yeah yeah Gru-gru Só que isso é Mas veio do que minha avó Andando de hornete Sem maldade Do seu bote Batendo Você sabe que agora Eu me caso na net Tinha falado Até de tiktok Eu tinha a ideia Da cachola Se é tiktok Vai se tratar garoto Só não queimar O meu doze mola Quando que eu cheguei E falei de tiktok Você tá puxando um ataque Pra mandar resposta Irmãozinho Isso não é hip hop Eu morri Mano nem meu mano E vou matando Aqui no proceder Você falou da sua avó De hornete Tá com inveja Que ela puxa Mais grau Que você Tá Meu doze Vai puxar mais grau Que eu Mano agora Eu vou ter que Batendo na voz E com certeza Você se fudeu Você que pegou Uma mobilete Pra puxar o grau Eu chamo a sinceridade Mas ele se acha O rei do camarote Puxando o grau Só para as menores de idade Salve de palmas Meus amigos